Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Orações da terceira semana para a preparação da nossa consagração à Nossa Senhora e a Jesus, pelo método São Luís Maria Grinon de Montfort. Essa terceira semana é empregada em adquirir o conhecimento de Jesus Cristo e nela nós rezamos todos os dias a Ladainha do Espírito Santo, o Ave Maria Estela e a oração de Santo Agostinho, que no livro da terceira e segunda edição do Tratado está na página 70. Então vamos rezar. Ladainha do Espírito Santo Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Divino Espírito Santo Ouvir-nos Espírito Paráclito Atendei-nos Deus Pai dos Céus Tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do Mundo Tem de piedade de nós Deus Espírito Santo Tem de piedade de nós Espírito da Verdade Tem de piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tem de piedade de nós Espírito da Sabedoria Tem de piedade de nós Espírito da Inteligência Tem de piedade de nós Espírito da Fortaleza Tem de piedade de nós Espírito da Piedade Tem de piedade de nós Espírito do Bom Conselho Tem de piedade de nós Espírito da Ciência Tem de piedade de nós Espírito do Santo Temor Tem de piedade de nós Espírito da Caridade Tem de piedade de nós Espírito da Alegria Tem de piedade de nós Espírito da Paz Tem de piedade de nós Espírito das Virtudes Tem de piedade de nós Espírito de toda graça, tem de piedade de nós Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós Santificador e guia da igreja católica, tem de piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós Alegria dos anjos, tem de piedade de nós Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós Vitória dos mártires, tem de piedade de nós Ciência dos confessores, tem de piedade de nós Pureza das virgens, tem de piedade de nós Unção de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor De todo pecado, livrai-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demônio Livrai-nos, Senhor De toda presunção e desesperação Livrai-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida Livrai-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna Livrai-nos, Senhor De toda obstinação e impenitência Livrai-nos, Senhor De toda negligência e tepor do Espírito Livrai-nos, Senhor De toda impureza da mente e do corpo Livrai-nos, Senhor De todas as heresias e erros Livrai-nos, Senhor De todo mau espírito Livrai-nos, Senhor Da morte má e eterna Livrai-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho Livrai-nos, Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus Livrai-nos, Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado Livrai-nos, Senhor Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor Livrai-nos, Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor Livrai-nos, Senhor No dia do juízo Livrai-nos, Senhor Ainda que pecadores Nós os rogamos Ouvir-nos Para que nos perdoeis Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis vivificar E santificar todos os membros da igreja Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Concedermos o dom da verdadeira piedade Devoção e oração Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Criarem em nós um espírito novo e um coração puro Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Concedermos verdadeira paz E tranquilidade do coração E tranquilidade do coração Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Fazermos dignos E fortes Para suportar a perseguições pela justiça Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Confirmar-nos em vossa graça Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Receber-nos no número dos vossos eleitos Nós os rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Ouvir-nos Nós os rogamos Ouvir-nos Espíritos de Deus Nós os rogamos Ouvir-nos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Mandai-nos o Espírito Prometido do Pai Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos o Espírito Bom Espírito Santo Ouvir-nos Espírito Consolador Atendei-nos Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus Que instruísse os corações Os vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Concedei-nos que no mesmo Espírito Conheçamos o que é reto E gozemos sempre as suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Amém Vamos rezar agora O Ave Maria Estela Ave do Mar Estrela De Deus Mãe Bela Sempre virgem Da morada celeste Feliz entrada Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação Dá-nos a paz e quietação E o nome de Eva troca As prisões aos réus desata E a nós cegos alumia De tudo que nos maltrata Nos livra O bem nos grangeia Ostenta que és mãe Fazendo que os rogos do povo seu Ouça aquele Que nascendo por nós Que ser filho teu Ó Virgem especiosa Toda cheia de ternura Extinta os nossos pecados Dá-nos pureza e brandura Dá-nos uma vida pura Põe-nos em via segura Para que a Jesus gozemos E sempre nos alegremos A Deus Pai veneremos A Jesus Cristo também E ao Espírito Santo Demos aos três um louvor Amém Oração de Santo Agostinho Vós sois ó Jesus O Cristo Meu Pai Santo Meu Deus misericordioso Meu Rei infinitamente grande Sois meu bom pastor Meu único mestre Meu auxílio cheio de bondade Meu bem amado De uma beleza maravilhosa Meu pão vivo Meu sacerdote eterno Meu guia para a pátria Minha verdadeira luz Minha santa doçura Meu reto caminho Sapiência minha Minha pura simplicidade Minha paz e concórdia Sois enfim Toda minha salvaguarda Minha herança preciosa Minha eterna salvação Ó Jesus Cristo Amável Senhor Por que em toda minha vida Amei Por que desejei outra coisa Senão vós Onde estava eu Quando não pensava em vós Ah Que pelo menos A partir deste momento Meu coração só deseje a vós E por vós se abrase Senhor Jesus Desejos de minha alma Correi Que já bastante tardastes Apressai-vos para o fim A que aspirais Procurai em verdade Aquele que procurais Ó Jesus Anátema seja quem não vos ama Aquele que não vos ama Seja repleto de amarguras Ó doce Jesus Sede o amor As delícias A admiração de todo o coração Dignamente consagrado A vossa glória Deus de meu coração E minha partilha Jesus Cristo Que em vós Meu coração desfaleça E sede vós mesmo A minha vida Acenda-se em minha alma A brasa ardente de vosso amor E se converta no incêndio Todo divino A arder para sempre No altar de meu coração Que inflame o íntimo Do meu ser E abrase o âmago De minha alma Para que no dia da minha morte Eu apareça diante de vós Inteiramente consumida Em vosso amor Amém Seja louvado Jesus Maria e José Para sempre Seja louvado Nossa proteção A alegria E a esperança Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Estivemos unidos E continuaremos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Rainha e mensageira da paz Rogai por nós E dai-nos a paz Jesus Eu confio em vós Amém